Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês como limpa o filtro aqui do aspirador de pó Filco Ok, é o Filco Ciclone Force, então é o Filco Ciclone, aspirador de pó Como é que você limpa então aqui dentro? Pode ver que está bastante sujo, né? Então você abre aqui esse compartimento Aqui já tem bastante sujeira Vou fazer com uma mão aqui, então pode demorar um pouco mais, pessoal Ok, então esse é o primeiro compartimento a ser tirado e ser limpo E esse outro compartimento aqui também sai É só você forçar ele aqui para frente, depois de tirar aquele primeiro Ele também sai Ok Eu vou só soltar aqui um pouco o celular Então ele saiu aqui, foi forçando mesmo, tem que usar um pouco de força E aí após você consegue retirar as partes dele por aqui Eu vou tirar aqui um pouco a sujeira que está um pouco demais Eu vou soltar de novo o celular aqui E essa parte aqui, ela é encaixada dessa maneira aqui, ó, né, pessoal Daí você só força ele para frente E ele sai inteiro Bastante sujeira aqui Vou eliminar Já volto novamente Essa parte aqui é importante limpar também, pessoal Ela fica encaixada aqui, ó No outro lado Aqui é o filtro Então é importante você retirar aqui E limpar ela também Ela tem uma almofadinha aqui, um filtro para você limpar Bate bem Para limpar Feita a limpeza desses compartimentos Agora é só montar ele novamente Coloca a almofadinha aqui de volta Encaixa ele aqui Coloca aqui novamente dentro do suporte Encaixa ele e monta no aspirador de pó novamente Certo, pessoal? Então eu vou limpar, terminar de limpar aqui E só montar ele novamente Com ele encaixado aqui, então A gente só volta com ele aqui Para o lugar onde ele estava E encaixa ele aqui Usando um pouco de força também Além de força Você tem essa alavanquinha aqui também, ó Pessoal, esqueci de falar antes também Você apertando ela, ela vai para baixo E aí só ajuda no encaixe aqui Pronto, encaixada essa parte Agora a gente encaixa a de baixo aqui Segurando as alavanquinhas Do mesmo modo como foi tirado, né? E faz o encaixe aqui Pronto, tá limpo o filtro aqui O suporte de sujeira do aspirador Philco Na descrição do vídeo também vai ter um feedback Sobre ele Ok, pessoal? Então, até mais Pronto, tá limpo o filtro aqui Então, tá limpo o filtro aqui